Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado. 12 o'clock I'm on him Grid 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 Position Damn amino am I got screwed? My good No me diga que's buggea'on outPrats Poo Where do you think? 1 In the harbor A few Se me agulharon as granadas Estão agulhando como tudo A ver... Estão agulhando de novo Especialmente Você usa um morto? Eu vou matar um o um certo Eles se burgam, não sei por que Eu acho que o matou porque eu tenho 3 mortes. Arriba! Olha lá arriba! Olha lá, está ali para o lado atrás, eu acho. Caralho! Corre, corre, corre! Enemy! Enemy! En la casa, en la casa, atrás de la casa. Es demasiado mal. A ver si quieres eso huevón. Por eso es amany, te lo pones derecha. Pones zig zag para que no te vengas. Si, si. Pero es que... Había mucho huevón. A ver si me mataron. No me mataron. No me mataron. Pero no te veo en la casa. Si afuera. te cuatro. El tipo está más malo. Estaba bien. Mari con una cobertura. Cuidado aquí. Les meten no los maus con otro tiro. Estamos envolvidos, que bom. Dá-me a direção dos que vea, pois não... Vão para... Vão para... Vão para oeste... Sureste... Sureste... Entre 180 e 240. 260. Mata eu, não joda. Relântica Andé vai tu Electro-A1, correto por esta montaña. Ande! Como estamos a fazer isso? Tuvam, espere, espere, espere. Aconte isso. Tuvam o 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 o, Mas eles não estão aqui. Dê-me ángulo. Dê-me ángulo. Se os ve dê-me ángulo porque eu estou aqui encerrado. Eh... Sureste 32. Estão amajando a colina, amamajando. Mira aqui, há um. Mas é o seu. Não vou sair. Que está dentro da casa. Este é o seu fora. Olha aqui. Me cambié de casa, amadito. Me cambié de casa porque estávamos vivos. Estava aí acaso no coño. Está cobrão, todos aqui. Põe Claymore aqui. O que é o seu? Acabou um. Vale, que é isso. Eu estou indo para a carretera, mas eu não vejo, eu estou contigo. Quando venia, me dispararon vários. São dois. Por menos dois. Eu não sei onde está, eu não nos vejo. Eu me disparo. Me dieron. Eu o vi. Matei a um, está herido? Não respalei, vamos fazer o mais realista, eu te revivo. Queda um por aí. Não sei se matou a trameleão ou não. Matei a um, mas tem outro. Está por aqui. Está por frente da casa. Não sei se matou. Um carro. Vai ter que respanar e trairte um anti-tanque, porque eu não tenho. Não podemos fazer nada contra esse bicho. Não sei se matou a trameleão ou não. Tem clases para anti-tanque? Sim. Vou tentar colocar os cauchos, mas... Não sei se matou na parte da sua parte. E tipo caucho saiu. Estão não é? Não sei se matou. Se matou um caucho. Nós temos dois. Vamos lá. Não sei se não. Vamos lá. A gente... Kê... Arra um... ...bicho antitanque do Arma 3. O que érillado! O que é compacto. Pensa agárralo antiaéreo. Eu tenho o clitão! Ok. Esa... Um... É... Sim... Nós já temos apartado. Ah... Aqui o mais. Estou tentando de matá-los por as rendigas de lá... Eles nos matam assim, mas você não pode fazer essa venda. Se apareces aqui, te cargas facilito, está inutilizado. Não pode porque tem inimigos perto. Dejame sair então. Por não traernos o deploy. Dejame sair agora. Vou correr e sair do quadro. Para que apareça. Dejame sair agora. Escute! Estava de frente tirado no piso. I'm at grid. Por não revisar bem. Mala minha também. Tem que ficar muito bem. Por isso te disse que guardarás a classe. Onde é o Pack Rally? Sim, sim, sim. Sim, sim. O primeiro o tem que colocar e depois o tem que... Pick up. Já o puse. Agora o te damos pick up. Víctor ambos, sim. E depois cargas a classe. E aí está, me vou tirar sempre o botão. F***. 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 Ok, mas tem que bounce ao lean um circulo... Um circulo ali? Falcão. Falcão desse bánh. Mamãe. Vamos buscar uma outranição. Vem. A... Olha, vai para o sul Para um veículo aí abaixo? Para o norte Para o oeste 320 por aí 300 e 320 no oeste Arriba da montanha? No, na carreira abaixo Toda a carreira, na linha Aí está o veículo Acaba esse veículo, marico O que está? Frente de mí, a mis 12, me ve? Está mi dirección, no, no Te veo, pero no suena hasta lo único Joder, está a 10 metros de mí Está justo al este, weón, justo al este Me parece que la carretera tiene como una lomita Y tú estás abajo Acércate por donde estoy yo Si quieres, sube a mi derecha Para que tengas mejor ángulo Pero con cuidado, weón, porque dicho está alerta ahí Está cargando una vez, pero no te aconsejo, weón Mosca, mosca, agachate, que está ahí mismo Está enfrente Sí Lo ve? No para nada Me permite Não, mano, mano, mano. Que mojo. Vem, 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 vem. Espera, 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 espera. Pero que acontece? Eu vou me metes. Corre, é o que te tem que fazer, man. Juntos, está bugado. Está bugado, man. Pega o que você tem que fazer, man. Juntos, está bugueado. . Basta bugueado, man. ewel, passa o coheto por cima. Cerca de cima, vamos lá. Corre, parque, me está dando a meter. Porqueria. Arco por aqui que está pegando suja de humilho. Cuidado, te pide na... Te pide na arriba, no, dame coño. Está disparando. Salta aí, salta aí. O que está disparando de donde? No joda. . 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 Já, já tinha oi O que foi oi Estão ameaçadas Estão bugeadas Estão bem Estão me ajudando Estão me ajudando Estão me ajudando Estão gravando Estão me ajudando Estão me ajudando Mas como você está, está vivo ainda? Ola Ola Não sei a como me salve Não sei nem como me salve, de ese por o chaleco The way you are? Ah, o que está herido? O que está morto? Pegaron vários perpasos, mas o chaleco me cubriu. Ese é o seu trabalho. Allá onde estás tu, estão os tipos. Há como cinco, dez ou seis. Para o lado da playa, há um que vai para a casa dos plantas, vai voar a Claymo que lhe puse. Agora anda por no ser de onde, o que é o que passa? Que arrastre? A ver se me puede pegar mesmo. Ya lo vi. Está enfrente de la casa dos plantas. ¿Dónde estás tu? En la montanita, na 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 na. Onde estás? Tama' Tito, coja' automatizá-to. Tomei'l fireman o cheque sweet uve Associato2, Este mal, tu o estás tu atento la paz... ...oycicicicicizzain de claymo. oye'el aqui tu pasa 9º. намestos o no hay nenhum chamando Why the Leck rivals of Fireman? Eu vou fazer uma enojoção, assim, me arranjo e tal. De direita e direita. Estão baixando as linhas. Vêm para mim? Vou atrás dele. a manutenção o que está acontecendo? Eu estava esperando que me revivirem Tem que tomar o fogo. Onde está o vehicle? Há quatro. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Veja o inimigo, vamos ao norte, subindo a montaña. Está fora. Está fora. Al norte, pero de donde a donde? Ay, 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 ay! Atrás, ahora, con eso me hagan. Pero ya, viste entrar a la rafa, allá, a la montaña. Creo que está arriba. Está arrastrando, vean. Al lado del chopper, dentro del chopper. Maldito. Yo camine para ganar, guarda más joven. Estaba apuntando para un gel. Ey! Oh, pana, voy a cambiar. I'm at grid. Necesito las granadas. Necesito las granadas, güa. Contigo. Voy a ver si me puedo ir acercando. Por aquí me mataron, pero no sé. Por ahí, por ahí, por ahí. Contigo. Ay, en la montaña. En el alrededor. ¿Qué tal esto? Hay otro. Si, eran dos. Ah, le metí en más una. Le metí en el otro. Le metí a ciega. Le metí a ciega un poco. Está mal, está mal, está mal. Está en la colina. Por allá, por allá. Ah, no. Los que me mataron están por ahí. Pendiente que el muñeco desechó. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Mira, está en... En el norte. En la casita, al lado de las piedras. Ahí va. Ahí está el lado, se lo vi. Ay, mañana tenemos que irnos de esto mismo. Ya dejamos en el vuelo 205 para salir a las 12. Mira, de la cerca. Para salir a las 12. Y de venida, el vuelo 207, pero ya esto es otro... Ahí ya te dio el nombre y apellido. Claro. Ah, oh, de donde me mataron. Hay dos. Hay dos ahí abajo. Hay dos abajo. Yo voy a decir exactamente dónde están. Norte. Norte. 308. 320. 308. 320. Con el láser también puede. Ah, ya lo ve. No puedo quedarme quieto. Me puedo quedarme también. Ahora sí, maldito. Te da a morir. Me dieron. Me dieron. Si quieres subir. Se esconden en la... Se esconden en la rama, huevón. Árbol. Las miendas esas. ¿De dónde, papá? De la izquierda, marico. Más o menos... Del oeste... Coño, no. Del oeste... 300... 290. Eh. Yo no veo el espadero, pero no veo el coño madre que no lo alcanza. Ve. Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está va, está va, está va. Ese. ¿Me metiste? Sí, está mal. Bueno, me dieron otra vez. Cúrate, cúrate. Quienes, me están dando. Me estoy curando. Con el huevo. No me están curando. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Coño, escucho a otro vehículo. Está lo vi. Ahí dos. Ahí dos. Vete para acá, ahí dos. Ya, me oscuro, marico. Aquí se la ven. Vienen subiendo. Estaba acostado allá abajo en las piedras, pero... Si hay dos. Si fuera uno, otro me matan. Caralho, já me dieron, de onde? Mira, exatamente... Laser, laser, laser O este 300 Este 300 Vamos lá embaixo. Baja essa merda. Vamos entrar. Estava acostado no piso. Si. Los ves quando te disparam? Hacia la derecha. Allá! Están correndo! Están correndo! Me dieron. Retrocede! Se parou! Se parou! Aprovecha que se parou! Tanto... Que rico de carne! Tanto muero! Que no se vea! No se mire! Están me quedando. Están me quedando. Están me quedando. Arrasando! No! A gente tem um rafael, 3 Ibai, 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 Ibai Están jogando Como de viejo y de pinga Ya me... Cayo, cayo, cayo Cayo el de la izquierda Pero no se cuanto mais... Voy a ver lo de la clase Dale Dale, dejame que yo cometo a este sector con O para dar fim ao vídeo não, 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 fique tranquilo que eu tenho que volar a salir sim, ok, este é o outro setor, huevo vale, derecha, derecha, aqui está quase igualito, mesmo táxi 1, 2, vamos, estive nada ranchito mosca, que aí se esconden também não, agora nada nada nada, nada está podendo verlo deve ser que hay gente respaneando, ve que cambia el color está podendo verlo está anaranjado está anaranjado, pode ser que estén respaneando no lancha, no lancha, no lancha ajá, la escucho que madre tem um titã cuidado posicion se parou, se parou está aí, está aí no lancha no lancha no lancha no lancha no lancha só parado no lancha no lancha está atrás parada coquete nogueira rach 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 tábile Ahi? Ahi tem umas quantas horas de... Não tenho tiro, não vejo Ve mi laser e o desfraçador aqui Ah, ali Eu regreso em 15 minutos, mais ou menos Toma, pabrón, me tiro, não se moriu Toma, choco Jeje A esquerda, acho que está o outro Coño, os de la lancha están eliminados, eh? Si, eu le aflote Coño, me quedé sin L Puto helicóptero, Mardino Voy a ver si lo puedo rodear aqui, oh Cara, dame chance de ir contigo, para Para Por la derecha Ah, me voy a curar, ya va Está mirando esta, mira ahí creo que hay un... Ah, no Ahí está, no sale granada Yo, yo, yo la dancé Pues, ahí cerca había uno ahorita Ahí está Ahí está A ver, que huevo, nada Márame que Come, 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 come Lanzó granada, pana Moca, moca, vos estás en su línea de fuego, y no murió hasta ahí Ay, ya va, ya va, ya va, que me estoy curando y estoy dejando Lo mató, me mató Casi me mató Lo mataste Sí Me terminé cura y lo maté, la mujer El fuego, no es Rambo, pues Eu te disse que você está em sua linha de fogo Cuidado, cuidado, que há mais aí todo Oiga, na parte alta Na parte alta, na parte alta Aí vem o no frente, vem ao lado, vem ao lado Vem ao lado Não tenho granaxas, mas de humo Você quer uma pilha Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Izquierda Onde vai? Olha atrás, desgracias, vai correndo outra vez De los que vinieron en la lancha Se metió en las piedras, viste? Onde vai? Que é meu favor Caticos que vinem do mar Son sucos, nãoively E tem sentido de煩 cabelo Os desgracião Estás vindo? Onde vão avançar? Ele se metiu na pedra E o outro aqui atrás O iban a olhar assim Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha 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 outro Onde? Olha, olha Olha Carico, que... Que arrecho vale Olha, olha, olha Estaban cañando por el mar Por el mar y por la montaña Olha, olha Que locura esto Fue un RPG, no lo voy a pelar Lo voy a pasarte todavía así Lo tengo Ah, ya está verde Me hicieron cambiarme para nada Lo tengo No tengo nada para titan Pero yo era plomía aqui abajo Ah, mando por el coño Estaban estos huevones que iban a venir para acá Ok, me voy a cagar en mis vainas de nuevo Maricón Ah, volví yo Que has hecho? Ya le metí al coño de madre, pero no se cumbó huevón Que has hecho rey? Epaa Esta mañana sea día lagueado ¿Quienes lag? Que? Ah? Mira, 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 mira Aaaahhh Le vas a cansar de lanzar dentro Es que le metí pero no se cayó el desgraciado Mira como está Bueno, nos falta nada más el sector de frente Vamos lá, vamos lá. Ei, atrás. Já os vi. Enemies. O viste? Não, não estão. Nos estão envolvendo. Não estão? Ou não estão? Estava um. Outros ali em... Em... Em carreteras. Um. Mais aqui, em cima. 200 metros. Que aconteceu? Estava atrapando. 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 Não estou atrapando. Eu não estou com essa tampouco. Ah, já não tomamos. Sim, sim. Já me tomei. No, em vez de esperar, me deixamos, deixaste plomo aí. Marico, se me entendia, eram seis, marico. Os seis me disparavam ao mesmo tempo, não sei como não me mataram aí, saco a pedrita de sarcoño. Eu vou explotar. Eu vou explotar. Estas são caras, em vez de deixar esse bloco. Mátalos, pois. Vamos tocar o hammer, pois está bom. Vamos, vamos, vamos. Marico, vamos jogar com certo ordem, marico, para não descontrolar, no? Enemy. Far. Eu tenho que esperar que eu tomei essa merda para avançar para lá. E... Que já não haviam visto, marico. Agora sim, Electro. Enemy. Far. Podem ir reiniciando. O co, é, nós vamos arrecmy e chvar. Com os Plug. O Bolog. Se entregou. T determinou é? Se é treia! O Bolog. Se es treia. Quem anda a fazer um no娘. Não será que só a止ilo uma derrital. Tchau.